E como pode seres invisíveis nos parar, nos enfraquecer, nos desfazer? Nos deixar tão conectados uns aos outros e ao mesmo tempo tão distantes? Tão ansiosos e ao mesmo tempo tão esperançosos? Aqui no fundo sabemos que vamos vencer. Que essa fase logo vai passar. Que essa luta vai cessar. Quando isso acabar, estaremos todos prontos para recomeçar. Samsung, mesmo distante, te conectando com quem você ama. Samsung, mesmo distante, te conectando com quem você ama. Samsung, mesmo distante, te conectando com quem você ama. Samsung, mesmo distante, te conectando com quem você ama. Samsung, mesmo distante, te conectando com quem você ama.